Música Noite feliz, noite feliz Ó Senhor, Deus de amor Pobrezinho nasceu em Belém Eis na Lapa, Jesus, nosso bem Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Noite feliz, noite feliz Eis que no ar vim cantar Aos pastores os anjos dos céus Anunciando a chegada de Deus De Jesus salvador De Jesus salvador Noite feliz Noite feliz É Natal É Natal, é Natal Noite de Natal Que alegria este dia Vamos festejar É Natal, é Natal Noite de Natal Que alegria este dia Vamos festejar É Natal, é Natal Noite de Natal Que alegria este dia Vamos festejar É Natal, é Natal Noite de Natal Que alegria este dia Vamos festejar Olá Hoje iremos descobrir Qual personagem do Natal Vai vir brincar com a gente Quer que a gente abra? Hum, qual abriremos primeiro O vermelho Ou talvez o verde Hum, o azul Tentaremos com o vermelho Vamos abrir 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 É ali na fantasiada De boneco de neve Brincamos enquanto esperamos A chegada do Papai Noel Muito bem Muito bem, que divertido Agora nos restam descobrir Duas surpresas Qual abriremos agora? A verde? Ou talvez a azul? Hum, tentaremos a azul Vamos abrir 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 Sim, é o Oliver Fantasiado de Papai Noel Papai Noel está chegando Com os presentes Para todos nossos amigos Que emoção O que será que ele vai trazer? Agora nos resta descobrir A última surpresa Quer que a gente abra? Abrimos agora? Tudo bem Vamos abrir o presente verde Vamos abrir 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 Sim, é a estrelinha Agora com a chegada da estrelinha Já podemos aproveitar e compartilhar todos juntos Que divertido Obrigada por compartilhar com a gente Até a próxima e Feliz Natal! Olá! Você poderia me ajudar a descobrir Qual personagem de Natal está faltando Para que todos nós possamos jogar juntos? Te dou algumas dicas Usa um chapeuzinho verde Te dou outra dica? Usa meia com listras Acho que você já sabe quem é Última dica Trabalha fabricando brinquedos Já sabe quem é? Sim! É a Lina fantasiada de duende Que divertido Que divertido Adivinha qual personagem de Natal está faltando Uma dica Pode voar Te dou outra dica Tem chifres Já sabe quem é? Eu acho que sim Te dou a última dica Seu nariz é vermelho Sabe quem é? Sim! É o Toby fantasiado de Rena Que divertido Você pode me ajudar a adivinhar qual personagem de Natal está faltando? É muito fácil A primeira dica é Tem um gorro vermelho Tenho certeza que você já sabe quem é A segunda dica é Usa barba Já sabe quem é? Última dica Tem um saco cheio de brinquedos Já sabe quem é? Sim! É o Apolo fantasiado de Papai Noel Agora podemos dividir todos os brinquedos com as crianças Obrigado por me ajudar a descobrir os personagens de Natal e por assistir nossos vídeos Até a próxima! Feliz Natal!